Do livro Era Madrugada em Lisboa, de Graça Pires O amanhecer foi tão inesperado que Lisboa vibrou em todos os lugares, antecipando o regozijo. Nunca se tinha visto uma festa assim, com carros de combate, chaimites, com os militares e o povo em euforia, a encher cada rua, cada jardim, cada árvore. E a cidade era de toda a gente. Havia palmas, vivas à liberdade, a tatuar as bocas, lágrimas a ancorar o olhar em voos infinitos. Foi bonita a festa, pá!